Presidente, senhoras, senhores, tá bom, muito obrigado. Senhoras, senhores, evidentemente a nossa posição é favorável a essa matéria e destacar aqui o papel que exerce a Comissão de Legislação Participativa, uma trincheira de resistência da sociedade brasileira, da sociedade civil organizada, num espaço parlamentar tão árido e que em tantos momentos vota contra o povo brasileiro, contra a classe trabalhadora. Mas eu quero aproveitar também esse momento para falar de algo muito grave que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente sobre a perseguição que está sofrendo o Bruno da Rosa e o André Balbina, garis que trabalham e reivindicam pelos trabalhadores que têm sido imprescindíveis e nós estamos aqui reivindicando pela abertura das negociações, além, repito, da reintegração. Os trabalhadores e trabalhadoras da Conlurbe do Rio de Janeiro exigem o fim da retirada de direitos e do congelamento salarial. É uma categoria essencial, atuando na limpeza da cidade, nunca parou na pandemia da Covid-19 e, no dia 20 de outubro, realizaram uma grande passeata até a Prefeitura, pedindo o atendimento das suas justas reivindicações. Porém, não só não tiveram respostas, como foram alvo de perseguições e práticas antissindicais. Chegou ao ponto, senhoras e senhores, mais alto no dia 22 de outubro, quando o Bruno da Rosa, integrante da comissão de negociação votada em Assembleia do Sindicato, foi demitido, Sindicato do Aceio. Uma ação arbitrária e ilegal, contrariando, inclusive, a sua estabilidade. E isso precisa ser revertido. No mesmo dia, o gari André Balbina, ativista da categoria, também foi arbitrariamente demitido. Ao invés de perseguir e demitir os trabalhadores e suas lideranças sindicais, o presidente da Conlurbe e o prefeito, o senhor Eduardo Paes, deviam, era, receber os representantes da categoria para ouvir suas demandas e valorizá-los. Infelizmente, o que não está acontecendo. Pela reintegração imediata de Bruno da Rosa e André Balbina e pelo fim das perseguições e demissões de ativista da categoria. Muito obrigado.